Vamos embora, hein? Vamos ver se hoje conseguimos cartinhas incríveis. Lembrando que o draft tá num momento maravilhoso. Ó, já veio um aqui brabo, o Rui Costa. Ele joga de meio campo central? Não. Mas vamos botar ele no time porque ele é uma cartinha ícone de aniversário. Gente, já deixa o like. E eu não sei se vocês têm jogado draft no FIFA mesmo, tá? Porque tem aqueles joguinhos de celular que dá pra você ficar apontando o time no draft. Mas eu falando especificamente do FIFA 23. Você que joga o draft no FIFA 23 e tem jogado nos últimos dias, comenta aí se você notou alguma diferença na gameplay. Eu tô sentindo que tá muito estranho. Quando a gente vai jogar, quando a gente vai pro jogo, o jogo não é que é muito rápido, mas tá tudo muito automático. Tudo bem que o FIFA tem várias jogadas automáticas que os jogadores fazem pra você sem você fazer o comando aqui no controle. Mas eu tô sentindo que tá demais. Tipo, os zagueiros, eles fazem o bloqueio automático de uma forma insana. Opa, perezinho, vem pra cá. Às vezes você vai fazer um passe, tipo, tu tá com um jogador na ponta. Aí tu vai fazer um passe pra outra ponta, pro meio do campo aqui, assim. Do nada aparece um jogador correndo no carrinho, um maluco bloqueando, uma velocidade desproporcional. Eu tô sentindo isso. Eu tenho jogado o draft aqui em off. Nossa, Cantona. Eu queria tirar muito essa cartinha, mano. Já deu um trio fantástico, hein? Pelé, Cantona e Rui Costa. Eu tô falando com vocês, até não fiquei eufórico com o Cantona, mas eu tava caçando ele já há muito tempo. Opa, o Rudiger aqui é bom, hein? Mas eu tenho sentido isso. O draft, a jogabilidade do FIFA, talvez o Ultimate Team inteiro, eu não posso falar no Ultimate Team inteiro, porque eu só tenho jogado o draft mesmo. Tá tudo muito automático. Você vai fazer um passe, vem do nada um zagueiro cortando, corta a bola assim, tu nem vê. Tipo, você vê claramente que a velocidade tá desproporcional. Não tá normal do que era o jogo. Tá rolando muito disso nos últimos dias. Eu não sei porque se aí mexeu alguma coisa no gameplay, se algo mudou. Mas, que eu tenho sentido diferença grande na gameplay, eu tenho sentido, tá? Os goleiros também, mais apelões. Você faz uns chutes absurdos, eles do nada, tipo, por assim pega, tipo assim, uma defesa desproporcional. Claramente ele não vai chegar na bola, parece que ele dá um pulo pra trás, tipo, fica até bizarro vendo, assim, a gameplay acontecendo, porque você vê o goleiro, tipo, parece que tá forçando pra pegar a bola de qualquer forma, pra não ser gol. Então, tem acontecido muito isso, gente. Eu tenho notado, eu tinha que falar isso com vocês, porque eu tô sempre aqui jogando. Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui e joga também, e talvez tenha notado isso. Então, comenta aí se vocês notaram também. Mas tá muito estranho. Sobre o nosso time agora, cara, não tá do jeito que eu queria, né? Essa zaga aqui tá fraca, a gente tem que melhorar a zaga. Vamos começar agora com o Romero, tá? Ó, esse icon do Cantonaio, eu queria testar muito ele, mas muito. Ele tem 5 barra 5, 94, e ele é um touro. Ele tem 93 de físico, 93 de condução. Cara, ele é muito apelão. Então, a gente vai testar ele, mas o time não tá ajudando, nosso time tá fraco. Então, tem que vir agora um isso, Donniei. Começa a caprichar agora. Boa, já melhoramos aqui na lateral esquerda. Não tá tão legal ainda aqui a nossa zaga, mas tá ok também, né? Tá médio, assim, vai. E outra coisa que a gente precisa melhorar é esse meio uca aqui, né? Essa meio uca tá feia. A situação aqui tá terrível, tirando o Rui Costa. O ataque tá bom, mas a gente pode melhorar muita coisa. Opa, temos aqui um meio campo esquerdo. Joga de meio campo central? Não. Vai ser o Fagioli então, hein? Tem o Thiago também aqui, ó. Nossa, como é que eu não vi o Thiago? Cara, o Thiago é brabo, né? Vamos transformar o Thiago em titular já. Quem vai perder a vaga, eu acho que vai ser o Modric. Agora aqui, ó. Muito bem-vindo, nosso amigo Gulitão. Vai fazer meio uca central pra gente também. Cara, ficou bom agora. O meio deu jeito. Esse David aqui, eu já tirei ele outro dia e ele joga muito. Então eu tô confiando com ele no ataque. Ele jogou muito bem. Rapaz, não para de vir cara bom. Calma aí. Casemiro, Navas, eu tô precisando de goleiro? Pô, eu vou ter que pegar o Puskas, né? Vou pegar o Puskas. Vou começar com o David, mas a gente tem o Puskas ali se precisar. Agora aqui a gente vai pegar o 78. A zaga que não ficou boa. A zaga não ficou boa. Tipo, não são jogadores ruins. Longe disso. Mas olha aqui, mano. Se dá pra tirar cartinhas melhores que esses jogadores, inclusive lateral direita ficou fraca também. Tem o próprio Aaron de 90. Pensei que ia vir um outro jogador agora. Esse cara faz direita pra gente? Se ele fizesse lateral direita, eu pegava ele. É. Tá vendo? Poderia vir um zagueiro pra ajudar aqui o sistema, né? Mas não veio. Rafinha não vai ser utilizado. Vou pegar o Nuno Mendes. Deixa eu ver. O Theo joga outra posição? Pior é que não, cara. Eu acho que precisava de um zagueiro top pra fazer a diferença. Uh, rapaz. É esse. É esse Araújo aqui mesmo. Ó, o Bernardo Silva queria muito jogar com ele. Uma cartinha sensacional de aniversário. Novíssima. Fresquinha. Monstra. E joga de meio campo central também, cara. Só que eu preciso dar um jeito na minha zaga. Então, pesou. Vou ter que pegar o Araújo. O Romero sai. Agora a zaga já deu uma melhoradinha boa. Quem vai ser a última cartinha? Não, Doninho. Não faça isso. Não faça isso. Jogadores mais ou menos. Cara, o banco ficou mais ou menos. A gente vai ter o Puskas pra usar aqui, eu acho. O resto aqui a gente não vai utilizar, acredito eu. Porém, a gente tem um quarteto fantástico de icons, né? E vamos ver como é que eles vão sair. Ó, outra parada, mano. Vocês estão ligados do Adriano Imperador Brasileiro? Eu acho que se ele estivesse no FIFA, ele seria parecido com isso aqui. Porque o Adriano era um jogador muito forte fisicamente. Alto. Esse cara aqui é alto. O Adriano era habilidoso, tá? E tinha uma bomba absurda. Só que ele não chutava bem pra direita. Então, talvez o Adriano teria duas estrelas ou três estrelas de perna ruim e cinco de fintas. Dedicação alta no ataque também. Aí, outra coisa. Sobre os stats ali, ó. Eu acho que o Adriano teria um ritmo da hora, finalização da hora, um passe da hora, condução também e o físico. Então, cara, eu acredito que o Adriano teria uma cartinha muito parecida com a do Cantona. Não sei o que vocês acham, mano. Comentem aí. Vamos pegar o treinador agora. Vou pegar aqui, ó, Medina. O seu Medina é o nosso treinador. A gente tem excelentes jogadores, né? O Cantonaia, Pelão, Pelé, Hernandes. Dava pra melhorar um pouquinho? Não dava. Mas a gente tem um quarteto fantástico no time titular. Claro, o Gulitão ali é monstro, tá? E vamos ver como é que o time vai render no campo. É, começou, hein? Vamos ver como é que vai estar aí a gameplay. Está do jeito que eu falei pra vocês. Tudo meio automático. Os zagueiros do nada fazem uns cortes malucos. Espero não ver isso hoje. Galera, ele não passa aqui, ó. Araújo. Araújo. Boa, Araújo. Boa, Araújo. Olha o Cantona, gente. Olha o Cantona. Tentou botar na frente aqui. Quem é esse cara aí, mano? Sanches correu bem demais. Vou o Cantona. Deu tapa. David dominou bem. A bola escapou dele. O Araújo vai ter que fechar aqui o Bonfau. Rapaz, escapou bem. Nossa, acertou o próprio jogador. Jonathan David já fez o passo. Está impedido, será? Está nada. Ai, que defesa, velho. Arnold. Pelé vai brigar. Cabeceou reto, né, Pelé? Está cerrado, gente. Está preso na pressão do cara. Olha como o time dele está adiantado, gente. Zagueiro tudo depois do meio campo. Ah, ele sobrou para ele. Ninguém cortando. Boa, meu goleiro salvou. Hernandes. Boa, Hernandes. Olha o Pelé no meio. Ai. Pelé. Ah, não. Que pena, velho. De jogada para o Cantona. Ele usou. Ai, era para o Pelé essa bola, velho. Era para o Pelé essa bola. Cantona de novo. Aqui, ó. Lagou, né? Na hora que eu fazer o passe, lagou. Me atrapalhou a beça. Está lagando, pô. Está de sacanagem. Faz tempo que eu não pegava um jogo lagando, mano. Isso é jogado há muito tempo. Pelé. Vai, Pelé. Ah, mano. Vai, Golitão. Pô, Golitão podia ter ido na bola, né? Pô, pulou parado ali, mano. Podia ter pulado, correndo para frente. Tem que fazer esse gol. A gente está jogando melhor para fazer o gol, hein? Pelé. Nossa. Pelé só deu... Mano, o toquinho. Só para tirar do goleiro 1x0. Vamos. Quarteto Fantástico funcionando dos Aipas. Olha o Arnold. Boa jogada. Ninguém acompanha o Arnold, né? Aí, Arnold. Mudou muito, pô. Está jogando bem. Cruzamento. Que jogada. Deu em nada. Olha o Cantona. Boa bola. Ai, era o Rude. Era o Rude e não tem habilidade. Esperamos. Ah, Juiz. Acabou, pô. Estava no ataque ali com clara as chances de tentar fazer o gol. 1x0 a gente jogou melhor, mas a gente não conseguiu fazer mais de um gol, né? Boa jogada do Pelé. Nossa, Pelé tirou todo mundo agora, mano. Vou chutar com o Thiago daqui. Nossa, chute fraco, hein, Thiago? E agora, hein? O cara está com vários jogadores no ataque. Agora está com o cara que a gente vai tomar. Ele passou a bola. Que sorte. E aí, hein? E aí, hein? Boa. Nossa Senhora. Boa jogada. Boa jogada. Pelé. Vai, Pelé. Faz o gol, Pelé. Faz o gol, Pelé. 2x0. Sempre, sempre o óbvio. Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Dani. Eu discordo. 2x0. Ah, nossa Senhora. Eu cercando o cara. Vocês viram a jogada? Eu estava na frente dele direitinho. Ele fez o passe exatamente onde eu estava. E a bola passou. Dois a um. Vamos lá, né? A gente acaba de deixar o gol tranquilo. Aí vai lá e toma o gol no lance seguinte. Será que a gente vai tomar um empate, mano? O cara está vindo pela ponta. Caramba, quase tomamos, velho. Nossa, era um passe tão fácil e a bola foi errada ainda. Cara, se ele chutar vai ser gol. Está com cara. Está com cara, hein? A bola está se procurando. A bola está fazendo acontecer. De novo uma gol. Vai, Tel. Olha o David. Toma. Vai lá buscar. Vai. 3x1. O Davidzinho marcou. Olha o Cantonais. Sabe que faz com a bola. Esse é bom, mano. Pedrão. Ele é forte. Cruzou lá para o gulitão. O cara está vindo. Tocou errado. Boa tirada. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Nossa, o que foi isso? Deu certo. Aí o Pelé errou o passe. Olha o M bateu, botou na frente. Deixa eu tomar. Girou fácil. Pegou o goleiro. Descantei. O jogo está tenso. Tira daí. Boa. Pelé não ganhou na cabeça. O Pelézinho. Recebe. Aí o Pelé ganhou para a gente. Cantonais. Nossa, que arrancada do Cantonais. Que isso? Nossa senhora, mano. O homem é um tanque. É o que eu falo para vocês. O Cantonais é um tanque, cara. Essa cartinha dele... A cartinha normal já apelou, né? Essa aí também não se fala. Lógico que, para falar a real, nem sei se está diferente essa cartinha aniversário da cartinha padrão dele. Mas ele é monstro. Não tem jeito. O cara correu. Não aguentou. Tá? 4x2, mas 4x1, na verdade. O que eu falei para vocês. A gameplay está estranha. Eu sei que muita gente vai falar assim. Nossa, mas sempre está estranha. Bom, aí você tem seu ponto. Tem gente que não se agrada e realmente acha estranha a gameplay do FIFA. Mas assim, para quem está acostumado a jogar como eu e curte e joga todo dia, sabe que às vezes muda alguma coisa. E eu tenho sentido isso nos últimos dias aí, gravando para vocês. É isso. Vencemos. Tivemos aí um quarteto fantástico de icons. Não usamos nem o Puskas, né? Puskas ficou no banco. Quem sabe numa próxima ele apareça por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.